Santo somente é o Senhor Digno de todo o amor Deus de bondade, justiça e amor Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Digno de adoração Deus que é fiel Deus de paz e perdão Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Digno de adoração Deus que é fiel Deus de paz e perdão Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio e pela oportunidade de estar na tua presença nesta manhã nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira tão forte que ele possa ser transformado pelo teu poder limpa Senhor aquilo que precisa ser limpo completa aquilo que está incompleto em nós nós não viemos aqui para não fazer outra coisa a não ser te adorar por tudo quanto o Senhor fez faz e ainda fará por cada um de nós mais uma vez nós te pedimos que fale ao nosso coração em nome de Jesus Amém Santo, Santo Santo somente é o Senhor Santo, Santo 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 Pente ao Senhor da União Norte Brasileira com representantes de várias pessoas do Brasil inteiro e também do exterior, onde está tendo uma programação ali no cátere, que certamente as igrejas já têm conhecimento mas eu vou apresentar aqui o pastor Raildes, que é o evangelista e ministerial da União Norte Brasileira, a União Norte ela compreende os estados do Amapá, Pará e Maranhão, e ele portanto é a pessoa que coordena a evangelização nesses três estados. Pastor Raildes apresente o nosso amigo aí, pastor Luiz Gonçalves Bom dia, irmãos Tudo bem? Felizes? É um prazer nós estarmos aqui, o pastor Leonino manda um abração pra vocês, o presidente da União e nós estamos esse ano batendo o recorde em batismo aqui na União Norte Brasileira, amém? você faz parte dessa história e nesta manhã nós temos alguém aqui que representa muito essa área formidável que a igreja tem da pregação do evangelho pastor Luiz Gonçalves quantos conhecem o Luiz Gonçalves? quantos conhecem o Luiz Gonçalves aqui? Arena do Futuro, quantos tem assistido aí? é maravilha ele vai estar falando nesta manhã pra nós pastor Luiz ele corresponde aí atende oito países aqui na divisão sul-americana tem feito um trabalho aí extraordinário estamos voltando de reuniões agora na divisão e o programa da igreja para o próximo ano hein pastor? tremendo programa tremendo e você vai daqui a pouco ouvir sobre o projeto que a divisão sul-americana tem para o próximo ano e os outros anos que se seguem pastor Luiz seja bem-vindo que Deus possa te usar mais uma vez como tem feito até aqui Deus fala aos nossos corações e que o poder do Espírito Santo possa assistir você obrigado muito obrigado pastor Raildes muito obrigado ao pastor Jurandir né Jurandir e ao nosso presidente aqui o pastor Samuel Fernando 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 bom dia a todos feliz sábado tudo bem apesar da pandemia estamos na graça de Deus né amém eu estou muito feliz de estar aqui irmãos porque essa igreja me traz uma lembrança muito forte algum tempo atrás aqui eu tive a alegria de participar do batismo do doutor Ailton está aqui o doutor Ailton? oh doutor Ailton como é que vai? um feliz sábado viu? o senhor viu que eu contei sua história por aí e errei seu nome né então alguém grave agora que eu estou falando o nome correto do senhor me desculpa por isso viu? é um prazer revê-lo firme na fé e que Deus abençoe o senhor e a sua casa também eu tenho certeza que nessa manhã Deus tem uma mensagem especial para o nosso coração alguém pode me confirmar se estamos pela internet? estamos? ok então quero cumprimentar também os os internautas que nesta manhã nos acompanham através das redes antes da gente começar o tema eu gostaria de dizer que nós começamos ontem um programa chamado evangelismo kids que é uma escola de treinamento para as crianças algo muito especial algo diferente nós vamos hoje ter o dia inteiro aulas para as crianças ensinando a criança a pregar e a levar Jesus até as pessoas ou as pessoas até Jesus é algo é um projeto novo que nós começamos em 2018 fizemos a primeira edição aí 2019 e 2020 nós paramos por causa da pandemia e voltamos agora com a segunda edição que está sendo aqui em São Luís e a partir de domingo nós vamos continuar com uma caravana para a região ali de Imperatriz todas aquelas cidades na região de Imperatriz pedimos aos irmãos que orem por essa caravana porque nós vamos passar em vários lugares para que Deus nos abençoe na pregação nos batismos em tudo que vai ser feito durante essa semana na semana seguinte saindo daqui na semana seguinte do dia 12 até o dia 17 eu estarei ao vivo na Novo Tempo eu saio daqui vou direto para Novo Tempo de 12 a 17 aí nós vamos ter uma semana ao vivo vai ser pela primeira vez nós vamos ter o Arena ao Vivo vai ser o Arena do Futuro ao Vivo qual o objetivo dessa programação ao Vivo é convidar os telespectadores os ouvintes da rádio e os internautas para irem a nossa igreja na outra semana porque na outra semana de 18 a 25 nós teremos a semana da esperança que é a semana de evangelismo de colheita oficial na América do Sul então eu estou emendando três semanas essa aqui numa caravana Evangelismo Kids semana que vem Novo Tempo e na outra semana eu estarei em Belo Horizonte mas esse movimento da semana da esperança de 18 a 25 de setembro ocorrerá nos oito países da América do Sul é o evangelismo oficial do calendário da igreja então nós estamos envolvidos com grandes reuniões alguns lugares vai ter um grupo maior de pessoas outros lugares vamos ter menos gente outros lugares não vai ter gente nenhuma vai ser só pelas redes sociais mas o importante é que estaremos pregando a palavra de Deus para todas estas pessoas que estarão ligadas na América do Sul amém deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês antes de eu começar o sermão quantos de vocês são adventistas de berço de nascimento levanta a mão quem nasceu no lar adventista puxa bem pouquinho isso é um sinal interessante quantos aqui antes de ser adventistas eram católicos opa já dá para rezar uma missa já dá para fazer uma missa aqui quantos aqui antes de ser adventistas eram de alguma igreja evangélica olha um número muito grande e quem aqui antes de ser adventista não era de igreja nenhuma puxa claro eu podia perguntar de outros movimentos mas aqui já deu para fazer minha pesquisa já sei quem está aqui tem que fazer só mais uma pergunta quem aqui é adventista há menos de 10 anos menos de 10 anos ok muito obrigado sabe que essas perguntinhas que eu fiz me ajudam na exposição da mensagem porque daí eu sei quem está sentado aí para ouvir essa mensagem e eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas bíblias em Apocalipse 14 Apocalipse capítulo 14 versículos 6 e 7 Apocalipse 14 6 e 7 antes de ler vamos orar outra vez querido Pai Celestial estamos felizes porque agora vamos ouvir a tua voz e pedimos que o Senhor nos abençoe nos ilumine e que esta mensagem chegue ao nosso coração que o Espírito Santo que está aqui ele possa se movimentar aqui dentro e tenha liberdade total para trabalhar em nossas vidas entregamos-nos em tuas mãos em nome de Jesus amém amém vamos então por favor agora a leitura da palavra de Deus obrigado Apocalipse 14 6 e 7 diz assim vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação tribo, língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas esse é um texto bastante conhecido de todos nós e é bom quando a gente analisa um texto conhecido porque isso favorece o entendimento de todo mundo e amplia o nosso entendimento vocês sabem que o Apocalipse é um livro figurativo 95% do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica é um livro diferente dos outros livros e aqui mesmo nessa leitura você encontra várias expressões que são simbólicas por exemplo quando ele fala assim eu vi outro anjo voando pelo meio do céu até aí tudo bem o anjo pode voar mesmo claro não tem nada diferente aqui mas fala que esse anjo ele trazia ele pregava um evangelho aí já se tornou simbólico porque quem prega o evangelho não é o anjo quem dá estudo bíblico não é o anjo quem faz evangelismo não é o anjo quem faz apelo para batizar não é o anjo então esse anjo aqui já não é um anjo literal esse anjo aqui é um anjo que simboliza alguma coisa e nesse caso o anjo que voa pelo meio do céu tendo o evangelho eterno para pregar as pessoas é uma representação é um símbolo uma simbologia da igreja dos pregadores do evangelho então toda pessoa que prega o evangelho seria como esse anjo aqui esse anjo é uma figura de linguagem para se referir aos homens e mulheres que pregam o evangelho outra coisa percebam que o apocalipse fala que o anjo estava pregando o evangelho mas ele estava voando isso quer dizer que a pregação do evangelho deveria ser rápida deveria Deus tem pressa para que isso aconteça que nós não deveríamos perder tempo sabe aquela expressão que a nossa mãe chama o filho e fala assim vai em tal lugar comprar tal coisa mas vai voando vai rápido volta rápido então o anjo voando aqui pelo meio do céu mostra a rapidez com que o evangelho deveria ser pregado especialmente nos últimos dias e quando a gente lê essa expressão a gente não pode ignorar não pode esquecer das redes sociais da televisão e do rádio vejam que pelas redes sociais pela televisão e pelo rádio a gente pode ver esse episódio se cumprindo assim 100% por exemplo eu estou pregando aqui para um grupo de irmãos vamos imaginar que aqui tenha 500 400 irmãos não sei estou falando assim eu prego para 400 500 pessoas mas pela internet eu posso pregar para milhões de pessoas então enquanto eu falo aqui para um grupo aqui a mensagem vai voando pela internet pela televisão e pelo rádio só para vocês terem uma ideia nas minhas redes sociais eu tenho mais de 3 milhões de seguidores veja é uma quantidade considerável e tem outras pessoas que tem muito mais seguidores e outros tem menos mas veja a força da comunicação nos dias de hoje e se nós usarmos bem essa força esses meios nós vamos poder cumprir esse texto que mostra o anjo voando pelo meio do céu agora qual é a mensagem que esse anjo voando tinha para pregar que mensagem é essa que o anjo voando tinha que anunciar que é tão importante que tem que ser rápido que tem que ser voando que não pode perder tempo é o que diz o verso 7 o verso 7 fala que a mensagem desse anjo lembra que esse anjo somos nós é você e sou eu então a mensagem desse anjo diz assim temei a Deus dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas esta é a mensagem que esse anjo voando deveria pregar agora nós temos que prestar atenção numa coisa nos nossos dias especialmente nossos dias acentuou cresceu multiplicou o grande conflito entre a pregação da verdade e a pregação das inverdades se você observar hoje a pregação do evangelho ela está passando por um processo de contaminação se vocês vocês que acompanham as redes sociais vão perceber que nas redes sociais tem vários pregadores pregando a bíblia mas inserindo na pregação ideias e conceitos errados não sei se consigo me explicar bem se está todo mundo entendendo mas existem pessoas importantes pessoas influentes até até no nosso meio adventista e também lá fora muito mais lá fora em que pastores de igrejas evangélicas de outros movimentos e alguns adventistas entraram nessa onda de querer pregar um evangelho diferente de querer falar uma coisa diferente da bíblia e acaba inventando moda que não existe e acaba criando conceitos e ideias que não existem porque a pessoa diz assim ah, vou pregar sobre a volta de Jesus de novo ah, vou pregar sobre os 10 mandamentos de novo ah, vou pregar sobre o santuário de novo então a pessoa às vezes quer pregar uma coisa diferente e acaba misturando alho com bugalho não sei se você entende essa expressão assim alho com bugalho e tem muita coisa que as pessoas misturam e tem que tomar cuidado porque hoje as pessoas estão mais tempo nas redes sociais do que com a bíblia na mão então o banquete que as pessoas estão comendo é um banquete virtual poucas pessoas param para pegar a bíblia a bíblia física pegar uma caneta pegar uma régua sentar e falar assim quero um dicionário quero um livro de pesquisa eu quero não sei o que bota sobre a mesa ajoelha faz uma oração pega o espírito de profecia e fala assim agora eu vou estudar a bíblia poucas pessoas fazem isso a maioria assim tal coisa vamos no google vai no google e a gulgada pode não ser muito boa depende de onde você entra já ouviram a expressão assim temos que desconstruir e temos que fazer de novo tem umas expressões aí novas que estão criando corpo e tem muita gente dizendo assim não a bíblia tem que ser reescrita reinterpretada já ouviram isso? reescrita reinterpretada e não sei o que então esse é um caminho perigoso muito perigoso por isso que esse texto diz o seguinte o anjo ele vem voando pelo meio do céu certo? mostrando rapidez urgência porque o diabo está tentando complicar a pregação do evangelho por que o diabo está trabalhando contra isso? porque a pregação do evangelho gente é a única coisa que vai desencadear para as outras profecias se você quer que Jesus volte logo tem que pregar o evangelho se você diz assim e quando vem a lei dominical vai pregar o evangelho que vem logo e a perseguição vai pregar o evangelho que vem logo é a pregação do evangelho que arrasta tudo entendeu ou não? então o diabo sabe disso e a força da comunicação hoje que está em nossas mãos se a gente usar direitinho nós vamos impactar o mundo rapidamente então aí vem expressões como vamos ressignificar sabe aquele vamos fazer alguma coisa para ressignificar ou seja dar um novo significado aquilo que eu sempre acreditei então tem que tomar muito cuidado com isso porque algumas palavras são boas na psicologia outras palavras são boas na terapia mas não na teologia isso é um assunto que temos que cuidar então o anjo que voa pelo meio do céu que traz o evangelho eterno para pregar a mensagem é clara está no verso 7 que eu acabei de mencionar qual é a mensagem que esse anjo tem que pregar número 1 temei a Deus número 2 dá-lhe glória número 3 adorai aquele que fez os céus e a terra por quê? porque chegou a hora do juízo é isso que está dizendo aqui no verso 7 amém? então quando a palavra de Deus diz assim o anjo voa pregando o evangelho eterno e diz temei a Deus sabe que nunca foi tão necessário isso aqui como hoje temer a Deus muitas pessoas estão perdendo o temor a Deus sabia? muita gente está perdendo o temor a Deus não é porque Deus é meu amigo não é porque Deus é meu meu criador meu salvador que ele é eu só posso ser íntimo dele e tudo mais que eu vou desrespeitá-lo é ou não é? que eu vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito não é assim você pode modernizar sem mundanizar a gente pode modernizar muita coisa sem mundanizar a gente pode atualizar métodos sem perder a essência da pregação do evangelho amém irmãos? então o texto fala assim temei a Deus vocês sabem que temer a Deus é uma necessidade urgente de toda a humanidade temer a Deus temer a Deus significa basicamente três coisas significa amá-lo respeitá-lo e obedecê-lo isso é temer a Deus se alguém quer temer a Deus precisa amá-lo respeitá-lo e obedecê-lo isso não tira nossa intimidade com ele isso não tira nossa comunhão com ele isso não tira a nossa amizade com ele não é porque eu sou amigo do pastor Raildes que eu vou desrespeitá-lo que eu vou explorá-lo não quando você é amigo de alguém você ama esse alguém você ama essa pessoa você tem que amor respeito e obediência com Deus é assim quem ama respeita quem ama obedece e é isso que o texto está dizendo temei a Deus temei a Deus nesses dias finais o texto é claro tema ao Senhor e eu quero fazer um apelo para você que está aqui e para você que está vendo a gente pelas redes sociais para que a gente possa ser amigo de Deus íntimo de Deus mas temer a Deus e saber que o nosso Deus é grande é forte e é todo poderoso mas o texto não diz assim apenas temei a Deus você sabe que hoje há uma uma onda por aí é que vocês não acompanham tudo e nem devem acompanhar tudo porque tem coisas que se você vai acompanhando você fica meio te deixa mal mas tem de tudo que você possa imaginar nesse mundo religioso de tudo tem de tudo e por exemplo tem uma onda aí agora que é assim algumas pessoas acham que nós que somos cristãos temos que nos posicionar em tudo que acontece tem uma briga política qual que é a posição da igreja tem uma situação de racismo qual que é a posição da igreja tem uma situação de homossexualismo qual que é a posição da igreja as pessoas acham que nós temos que ir para as redes sociais e falar sobre todos os assuntos e irmãos da igreja muitas vezes estão fazendo isso deixa eu dizer uma coisa importante para todos nós você e eu não precisamos falar sobre todos os assuntos ninguém é bom em tudo ok se é uma questão médica deixa que o médico fala é ou não é se é uma questão teológica deixa que um teólogo fala só que tem gente que acha que qualquer assunto que surge ele tem que ir na rede social e dar opinião dele e aí erra feio porque as pessoas não sabem falar sobre todos os assuntos e fica uma polarização alguém me perguntou pastor você é da direita ou você é da esquerda falei não eu sou adventista eu sou adventista ué a pergunta de direita e esquerda é da política falei não eu sou adventista então você viu agora 7 de setembro está aí está um movimento no Brasil inteiro especialmente lá em Brasília onde eu moro e São Paulo também no Rio de Janeiro mas no Brasil inteiro então fica essa polarização então os evangélicos puxam para um lado outros grupos puxam para outro e um eu sou desse outro eu sou daquele nós não entramos nisso irmãos nós não entramos nessa jogada nós entramos na pregação do evangelho amém irmãos então se alguém aí está assim pensa no que eu estou dizendo você e eu você e eu não fomos chamados para esse tipo de coisa nós fomos chamados para temer a Deus para servir a Deus para obedecer a Deus e para pregar o evangelho quem crê diga amém o texto bíblico é muito claro mas eu sei que tem um povo aí envolvido eu recebi várias mensagens tem uns aí que estão envolvidos até aqui até o pescoço você sabia disso? está envolvido e é capaz de no dia 7 ter um monte de irmãos nossos no meio protestando lá eu convido você a dia 7 dar estudo bíblico pega a bíblia vai dar um estudo bíblico é a melhor coisa que você faz quer ajudar? ora 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 e deixa Deus dirigir o texto diz o anjo voava pelo meio do céu e é rápido Deus tem pressa Jesus quer voltar então o que nós temos que fazer não é ir pelo lado político é ir pelo lado evangelístico esse é o caminho que a bíblia nos ensina então diz temei a Deus lembra que temer é amar respeitar e obedecer mas não é só temer a Deus o verso 7 continua diz assim dai-lhe glória essa expressão dai-lhe glória é uma expressão tremendamente profunda importante necessária porque dar glória é um princípio de mordomia cristã é um princípio de administração da vida todos nós que somos cristãos especialmente os adventistas que conhecem esse assunto de mordomia de um jeito peculiar quando fala assim dai-lhe glória é um convite de Deus para que a gente possa reconhecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos a glória é de Deus o que eu tenho o que eu sou foi Deus que deu então a glória não é minha a glória é dele não é verdade? se você tem um carro uma casa um apartamento um sei lá um helicóptero um iate uma bicicleta um sei lá o que um sapato um terno um vestido o que você tem é graças a Deus porque se não fosse por Deus você não teria o emprego o salário é ou não é? um dinheirinho no banco se você pode comer todo dia pode almoçar jantar tomar café da manhã se você tem alguma coisa e se você é alguma coisa a Deus seja a glória a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31 quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer faça isso para a glória de Deus né? faça para a honra e para a glória de Deus então o texto é muito claro você tem que temer a Deus e tem que dar glória para ele quando o ser humano pega a glória para si ele está cometendo um pecado e você sabe que é muito fácil para nós puxarmos a glória para nós porque a gente nós somos egocêntricos nós somos orgulhosos nós somos pessoas pecadoras e por sermos pecadores nós temos uma tendência muito forte de puxar para nós o aplauso a reverência o reconhecimento né? a exaltação então Deus está falando assim não é assim você tem que dar a glória para Deus e não para o homem a glória é para Deus não é para o homem vocês lembram daquela história do Herodes? a Bíblia fala do Herodes o Herodes subiu numa plataforma e o Herodes começou a discursar por uma multidão e ele ele pegou a glória toda para ele e ele falava tão bonito e o evento era tão extraordinário que as pessoas começaram a gritar e aplaudir dizendo assim ele é Deus é a voz de Deus esse homem é a voz de Deus ele é Deus e tal e a Bíblia diz que ele foi devorado em público ele foi morto em público comido de vermes pelos vermes e sabe como a Bíblia finaliza essa história diz assim porque não deu a glória para Deus ó não deu a glória para Deus eu não estou falando apenas de usar a palavra glória verbalmente como fazem os pentecostais embora não tenha nada de errado com você falar glória a Deus está tudo certo glória a Deus aleluia louvado seja Deus está tudo certo mas não é isso que o texto está dizendo o que o texto está dizendo é o seguinte dê a glória para Deus reconheça que toda glória é de Deus não é sua é isso que Deus está falando é um princípio de mordomia cristã o meu salário não é meu salário é um presente de Deus então o que Deus quer que eu faça com o meu salário que eu administre e que eu administre conforme a Bíblia Deus me deu talentos me deu dons o que eu tenho que fazer com isso administrar para a glória dele Deus me deu me deu tal bênção tal prosperidade tal detalhe importante para mim eu tenho que reconhecer que tudo que ele me deu é para ele a glória a honra para ele isso é tão assim tão fácil da gente entender que a gente nasce sem nada e morre sem nada né só para ver que você não é dono de nada se fosse dono de alguma coisa quando a pessoa rica morresse teria um carro levando o caixão e os caminhões levando o dinheiro dele atrás mas nenhum faz isso então a pessoa nasce sem nada e morre sem nada a Bíblia é clara você não é dono de nada a única coisa que nós temos que cultivar para levar para a eternidade é essa comunhão com Deus é a fé é o relacionamento com Deus porque é isso que vai te dar a vida eterna o resto que tem aqui tudo vai ser queimado como diz Apocalipse capítulo 20 por isso que a gente não pode se apegar demasiadamente a uma coisa e pensar assim isso aqui eu sou o dono disso aqui você e eu não somos donos nós somos administradores daquilo que é de Deus por isso que o texto fala assim dá-lhe glória irmãos eu faço um segundo apelo nessa manhã que cada um de nós possa dar glórias para Deus reconhecendo a soberania do nosso Deus em nossa vida amém irmãos quantos reconhecem que Deus é soberano que Deus é o dono de tudo levante a mão bem alto levante a mão bem alto amém 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 quantos querem temer a Deus mais do que nunca melhorar esse temor a Deus eu também quero sim nós também queremos amém e finalmente o texto fala assim e adorai aquele que fez os céus e a terra agora o terceiro ponto é um convite muito forte adorai aquele que fez os céus e a terra irmãos quando a Bíblia nos convida a adorar a Deus a Bíblia está nos chamando sabe para quê? para sermos felizes vocês já notaram que quando você faz alguma coisa em favor do outro agora estou falando no nível humano no nível humano quando você faz uma coisa em favor de outra pessoa você não se sente bem? bem nós vínhamos para cá paramos o carro no semáforo acho que era no semáforo e tinha uma família pedindo ajuda eu vi a cara do pastor Raildes ele ficou incomodado com aquele negócio a mulher passou ele botou a mão no bolso falou assim peraí chama a mulher lá a mulher voltou e ele deu uma ajudazinha para ela isso te torna feliz porque você está dando para ela uma coisa que Deus te deu então meus irmãos quando a gente faz alguma coisa em favor do outro quem mais ganha é a gente mesmo então isso é um princípio da felicidade agora imagina isso no nível vertical se no nível horizontal já é bom imagina no nível vertical a Bíblia fala assim adorar é aquele quando você adora a Deus quando você reconhece quem é Deus quando você dá glória para Deus quando você atribui a Deus tudo que é dele mesmo quando você se posiciona como um servo como um filho e você exalta a Deus você vai ser muito mais abençoado muito mais feliz se você ajudar uma pessoa carente já te faz bem imagina você adorar o Criador dos céus e da terra vai fazer de você uma pessoa melhor portanto quando Deus fala assim adorar é aquele que fez os céus e a terra Deus está dizendo assim esse aqui é um princípio da felicidade é um princípio da paz é o princípio do contentamento é o princípio do sucesso cristão é adorar aquele que fez o céu e a terra e tem uma coisa a agregar aqui se você não adorar a Deus você vai adorar outra pessoa outra ideia outro conceito outra coisa qualquer porque ninguém vive sem adorar alguém ou alguma coisa uma vez eu conversava com um ateu e o ateu era cabeça dura também tem cristão também que é cabeça dura não é só ateu tem cristão tem espírita tem judeu tem muçulmano cabeça dura tem em todo lugar e esse ateu que eu estava falando falando com ele era cabeça dura e a gente tentava conversar e ele dizia não, não creio não creio não creio não sei o que eu sou ateu mesmo porque eu não creio em Deus não sei o que e ele falou mais em Deus do que eu aí depois que eu vi que ele falava assim não, eu não creio em Deus eu não creio em Deus porque Deus porque Deus você percebeu que você falou mais em Deus do que eu? eu vou te dizer uma coisa você sabia que o ateísmo é uma das provas que Deus existe? e não é mesmo? mas se Deus não existisse não teria ateísmo? consegue pegar a ideia? claro porque que tu é ateu? porque Deus existe rapaz tu tá tentando provar que ele não existe mas ele existe então a Bíblia fala assim adorai aquele que fez o céu e a terra se a pessoa não adora a Deus ele vai adorar uma imagem vai adorar uma filosofia vai adorar um conceito vai adorar uma ideia ele vai adorar alguma coisa ele vai adorar o carro dele o dinheiro dele o trabalho dele ele vai adorar alguma coisa porque tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar da nossa vida é um Deus pra gente então o texto bíblico é bem claro adorai aquele que fez os céus e a terra e como é que a gente adora? a gente adora a Deus de várias maneiras o que a Bíblia Sagrada nos ensina é que nós deveríamos adorar a Deus como um estilo de vida um estilo de vida assim como o daily glória é um estilo de vida a adoração a Deus é um estilo de vida se a gente vai comer tem que comer pra adorar a Deus se você vai se vestir pra adorar a Deus se vai viajar pra adorar a Deus se vai pra igreja pra adorar a Deus tudo pra adorar a Deus mas mas existe uma orientação que condensa que resume o que é adorar a Deus um resuminho pra facilitar a nossa compreensão adorar a Deus pode ser resumido ou resumida em três pontos o primeiro ponto é estudar a Bíblia o segundo é orar e o terceiro é cantar louvores a Deus quando a gente faz essas três coisas nós estamos adorando a Deus vou repetir leitura da Bíblia oração e louvor essas três coisas juntas formam o que a gente chama de adoração claro que você não vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia não vai ficar o dia inteiro orando de joelhos mas você pode orar em pensamento você pode orar de outra maneira mas você não vai ficar o dia inteiro parar tudo pra ficar o dia inteiro orando você tem que fazer outras coisas e não vai ficar o dia inteiro também cantando hinos tem que fazer outras coisas então quando a gente diz que a adoração é um estilo de vida significa assim você vai fazer um negócio vai comprar ou vai vender faça de uma maneira honesta que aquilo que você fez adora a Deus deu pra entender? se você vai ter uma reunião de negócios faça a reunião da maneira tão honesta sincera cristã que aquela reunião que você fez foi uma maneira de você adorar a Deus entende ou não? se você vai fazer qualquer outra coisa faça de uma maneira tão cristã que você adora a Deus eu conversei ontem antes de vir pra cá eu tava em Brasília ainda conversava com uma pessoa e a pessoa tinha uma uma dívida não era uma dívida pai ok deixa eu explicar pra você mesmo definir se é dívida ou não a pessoa comprou um material e na hora de comprar a pessoa não tinha condição de comprar o material naquela hora e pediu pro outro comprar e pagar pra ela que depois devolvia o dinheiro entendeu? aí a pessoa comprou e a outra pessoa que recebeu ficou devolver o dinheiro mas esqueceu passou o tempo e não pagou aí depois de um tempo lembrou e falou tem que pagar fulano de tal aí o valor era x depois de dois meses atrasado não é justo pagar o mesmo valor que pagou há dois meses atrás então o certo era que essa pessoa ao pagar pagasse um pouquinho mais pra justamente compensar os meses que ela deixou de pagar se o cristão fizer isso houve um problema e vai pagar um pouquinho a mais ele está fazendo o que? adorando a Deus porque ele está dando um testemunho a não ser que entrem em acordo os dois e os dois falam assim ok, pode ser o valor que era dois meses atrás mesmo entrar em acordo está tudo certo mas se não houve um acordo não houve conversa sobre isso o certo é pagar com a diferença porque é o correto é o que é justo entende irmãos? então quando a gente fala que a adoração é um estilo de vida é assim é na roupa é na comida é no lazer é no esporte é na viagem é na família é no relacionamento é no namoro é no casamento enfim qualquer área da vida nós temos que fazer as coisas de maneira tal que aquilo que eu estou fazendo seja uma forma de adorar Deus Deus vai olhar aquela atitude e vai se sentir adorado com a nossa atitude você lembra que a história de Jó a história de Jó nos ajuda a entender esse assunto Deus falou para o diabo falou o diabo você está vendo Jó Jó é meu servo viu como ele é fiel o que o diabo falou você está enganado sabe por que ele é fiel sabe por que ele te adora porque ele é rico ele é rico ele tem tudo ter tudo como ele tem ser tão abençoado como ele é por você é fácil te adorar você vê que o diabo ele é ele é terrível mas ele falou uma coisa que é verdade na vida de muita gente você sabia disso tem gente que se perder tudo que tem abandona a fé e o diabo sabe disso tanto é que ele usou esse argumento e Deus falou assim você está enganado Jó não Jó não Jó me serve por amor aí você lembra da história Deus permitiu que o diabo tirasse todos os bens de Jó e Jó permaneceu fiel adorando a Deus aí Deus falou assim para o diabo você tirou tudo o que ele tinha e ele continuou me adorando percebeu? aí o diabo falou assim claro ele perdeu tudo mas ele tem saúde olha como ele é saudável se você tirar a saúde dele eu duvido que ele te adore e Deus autorizou o inimigo a mexer na saúde de Jó e Jó ficou doente e ficou mal e ficou nas cinzas e ferida da cabeça aos pés uma situação deplorável o homem era empresário o homem era rico o homem era famoso o homem tinha tudo estava no pódio no topo agora estava na cinza estava no chão no pior e o diabo tentando o que? que Jó deixasse de adorar a Deus e a Bíblia diz que Jó não blasfemou que Jó não deixou de adorar a Deus continuou adorando a Deus resultado Deus falou assim para o diabo está vendo aí? você tirou tudo dele ele perdeu a saúde mas ele continua me adorando claro é fácil fazer isso? não, não é fácil humanamente falando é impossível mas para Deus tudo é possível inclusive isso então veja quando a Bíblia fala assim adorai aquele que fez os céus e a terra é assim irmãos atenção levanta a cabeça um pouquinho olha pra cá atenção internauta é assim está empregado adora a Deus perdeu o emprego adora a Deus a família está bem adora a Deus a crise chegou na tua casa continue adorando a Deus o casamento está ótimo adora a Deus o casamento está ruim adora a Deus você está saudável adora a Deus está doente adora a Deus agora é fácil não é fácil eu sei que não é fácil mas é possível é possível entendeu? então o princípio bíblico é o seguinte adorai aquele que fez os céus e a terra e ponto é isso e aí eu me lembro dos três jovens hebreus lembra do Sadraque o Mesaque e o Abidinego eles são um exemplo pra nós o rei falou assim se vocês não adorarem a imagem que eu fiz eu jogo vocês na fornalha de fogo ardente e vou aquecer sete vezes mais e qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e os três jovens responderam algo que me encanta toca meu coração os jovens falaram assim ô rei sobre isso nós não precisamos te responder mas queremos dizer uma coisa se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar da tua mão ele vai nos livrar mas se Deus também não quiser nos livrar fica sabendo ô rei que não adoraremos a imagem que você fez eu fico impressionado sabe por quê? porque isso é maturidade cristã isso é maturidade espiritual é isso então é assim eu guardo os mandamentos de Deus independente de qualquer coisa mas nem todo mundo tem essa força eu sei disso mas nós temos que ajudar uns aos outros durante o pico da pandemia uma pessoa me ligou muitas ligam a gente recebe muitas ligações mas uma pessoa me ligou e falou assim pastor estou te ligando para dizer que eu não vou mais à igreja eu disse por que não vai mais? porque eu perdi o emprego estou com covid e não tem nada para comer em casa e não veio ninguém da igreja me visitar veja ele tinha as razões dele obviamente mas será que alguém sabia que ele estava assim? porque às vezes acontece isso tem tanta gente numa comunidade como essa como é que você vai saber se a pessoa está passando necessidade ou não? nem sempre a gente consegue descobrir tudo sobre todos ok podia ter falhas dos dois lados dos dois lados mas ainda bem que ele me ligou aí eu disse a ele assim escuta e você vai parar de ir à igreja por esse motivo? ele falou é porque eu estou sem nada para comer minha geladeira está vazia eu estou doente e tal não tem família não tem ninguém então você vê que tem pessoas que na hora da crise a primeira coisa que ela pensa em fazer é abandonar a igreja sabe o que que isso mostra? que ela não entendeu o que que é a igreja a igreja não é um movimento assistencialista que a pessoa se batiza para ganhar coisas eu não batizei por isso vocês também não mas a igreja ajuda mesmo só que a igreja ajuda mas não é assim um cabide de empregos ou um bolsa família que é uma coisa permanente assim não é assim claro que nós ajudamos uns aos outros eu já fui ajudado e ajudo as pessoas e a igreja nos ajuda isso tudo é verdade mas o que eu quero dizer é que a gente não pode perder a fé e abandonar a igreja por causa de uma aprovação aprovação não é para te afastar do caminho de Deus aprovação para te preparar para o céu e tem tem pessoas que agem e reagem de maneira diferente tem gente que tem uma necessidade e fala com um amigo fala com uma amiga tem gente que tem e não fala com ninguém então são situações diferentes mas o fato é que nós não podemos deixar de adorar a Deus por causa dos problemas que a gente tem todos nós temos problemas e você vai resolver um problema hoje vai ter outro amanhã vai resolver o de amanhã vira outro depois vai resolver o outro e vira outro depois neste mundo disse Jesus tereis aflições e isso é verdade para todo mundo para todo mundo para pastor para ancião para o membro da igreja para quem é adventista para quem é católico para quem é evangélico para quem é espírita para quem é ateu ou seja as aflições fazem parte da vida humana a diferença é em quem eu creio em quem eu confio e onde eu busco o refúgio e a paz aí está a diferença a palavra de Deus diz assim temei a Deus e dá-lhe glória só para terminar a história do rapaz que me ligou ele mora em outro lugar outro estado bem longe aí obviamente na hora liguei para alguém ir lá e ajudá-lo e esse alguém que foi lá não só levou alimento para ele como pagou as contas dele e ainda arrumou um emprego para ele então se a fé dele dependia disso está resolvido mas você sabe que não é assim a pessoa quando está ruim na fé se ficar rica aí é que abandona a fé se não tem abandona se tem abandona porque o problema não é ter ou não ter é a comunhão com Deus aí está o ponto mas essa pessoa foi ajudada e tal e está trabalhando hoje e foi resgatada mas não espere isso a gente tem que pensar assim estando próspero ou passando necessidade eu não abandonarei o meu Deus é assim que a gente tem que pensar tem que pedir ajuda vamos pedir ajuda precisamos de socorro vamos atrás do socorro mas não devemos abandonar a nossa fé o anjo voando pelo meio do céu tinha uma mensagem para dar três pontos temei a Deus dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra foquemos nossa fé nossa comunhão nosso relacionamento em Deus através da sua palavra não siga os homens os homens falham não entre na polarização política não entre nas jogadas que estão sendo apresentadas diante de nós coloquemos o joelho no chão vamos nos basear na bíblia e sigamos a palavra de Deus a palavra de Deus não precisa ser reinterpretada não precisa ser desconstruída para construir de novo isso tudo é uma conversa de satanás vamos seguir os passos de Jesus está escrito está escrito por que você não faz isso porque está escrito por que você não come aquilo porque está escrito por que você não vai em tal lugar porque está escrito por que você é adventista porque está escrito por que você está escrito nós somos o que somos porque está escrito é isso quantos aqui reconhecem além de mim porque eu sou o primeiro a reconhecer quantos de nós reconhecemos que precisamos nesses dias finais resgatar esses três pontos temer a Deus dar-lhe glória e adorar o Criador dos céus e da terra levanta a mão levanta a mão mais alto amém 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 e uma outra pergunta tem alguém aqui que ainda não se entregou completamente a Jesus tem alguém que aqui ainda não foi batizado na igreja adventista aqui entre nós tem alguém aqui que gostaria que eu orasse por você para que você pudesse se preparar e logo logo ser batizado também tem alguém aqui levante a mão alguém que aceita a minha oração para se preparar para o batismo levante a mão o senhor aceita a oração irmão para se preparar vocês dois aceitam também quem mais aceita fica em pé fica em pé você que aceita uma oração para se preparar para o batismo pode ficar em pé você que levantou a mão lá atrás aqui na frente ali no meio isso coloque-se em pé diga pastor Luiz ora por mim eu vou me preparar também e na hora certa quando eu estiver pronto eu serei batizado também isso fica em pé tem mais gente que pode se levantar algum juvenil algum adolescente algum adulto uma pessoa que se afastou da igreja veio aqui hoje levante-se aí onde você está eu vou orar por você para que Deus te abençoe para que Deus te fortaleça para que você saia daqui hoje diferente mais fortalecida mais abençoado mais cheio da graça de Deus tem mais alguém não tem? sim tem mais alguém levante-se por favor isso obrigado irmão levante-se não saia daqui sem tomar decisão não vá embora sem fazer uma decisão não, não vá levante-se porque é hora de temer a Deus dar a glória para Ele e adorar aquele que fez os céus e a terra permaneçam em pé tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão agora e dizer pastor ora por mim eu quero me preparar também para o batismo eu quero que você ore por mim eu preciso dessa oração porque eu preciso nascer de novo talvez alguém que está afastado da igreja se afastou da igreja e está passando por um momento que precisa voltar então hoje é o dia de você tomar essa decisão levante-se tem mais alguém ou não tem? deve ter, né? deve ter enquanto você está pensando aí se levanta ou não levanta deixa eu falar com o internauta você que está em casa ou em outro lugar e deseja também essa oração para você se preparar para o batismo aí na sua casa escreva no chat dizendo assim eu aceito escreva eu aceito no youtube no facebook por onde você estiver assistindo escreva eu aceito apenas isso e nós vamos entender que você tomou a decisão permaneçam em pé vocês que se levantaram que eu vou fazer a oração vou pedir para Lara Basio me ajudar é Lara mesmo? falei certo? falei a Lara vai me ajudar nós vamos fazer assim ela preparou uma música nós combinamos uma música que fala sobre a graça de Deus essa graça que alcançou o meu coração que alcançou o coração de vocês também e essa graça que vai continuar alcançando as pessoas quando a Lara começar a cantar eu vou convidar vocês que estão em pé se vocês se sentirem à vontade se você falar não pastor eu não quero ir aí por causa da pandemia todo mundo vai entender mas se você concordar e quiser vir aqui no palco do meu lado enquanto ela estiver cantando aí pode vir tá bom? e a gente vai fazer oração aqui se você quiser ficar aí também pode ficar tá tudo bem nós vamos orar assim mesmo ok? com vocês Lara Basil cantando sobre a graça de Deus e aí 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 e Deus te usou muito pra cantar essa música obrigado a vocês por terem vindo aqui de coração Que Deus os abençoe muito E que essa atitude de fé Seja registrada lá no céu Todos nós temos desafios Todos nós temos lutas também Mas é assim mesmo A gente tem que ir a Jesus assim mesmo Do jeito que a gente está Porque Deus conhece o teu coração Deus sabe por que você está aqui Deus sabe que é difícil vir até aqui à frente Algumas pessoas têm mais vergonha de vir Se expor Tudo isso a gente sabe Deus também sabe Mas se você veio É porque Deus tem um propósito pra você Entendeu? Deus tem um propósito na sua vida E Deus vai te abençoar muito O que você fez de vir aqui à frente Deus está vendo E Ele vai te abençoar por essa decisão Que você tomou Entendeu? As crianças também Os meninos e as meninas E Deus tem um plano pra vida do Senhor Um plano de vitória Um plano de resgate Entendeu? Que Deus abençoe vocês dois E que Deus abençoe muito a sua vida As suas perguntas As suas dúvidas Os seus medos Um monte de coisa que passa na cabeça É normal Mas coloca na mão de Deus Segura na mão dEle E vai em frente Ele vai te dar vitória Ele vai te abençoar Porque tem coisas que ninguém entende O pai, a mãe, a família, os amigos Tem coisas que ninguém entende Mas Deus sabe o que você sente E Ele pode te abençoar E Ele pode te abençoar Inclusive você também Deus também está com você Deus está com todos nós A Márcia Regina O Mozart Neto A Maria Odília E a Iris E a Iris Leni São pessoas que pelo Youtube Disseram Eu aceito Pelo menos que nós conseguimos Contactar rapidinho Agora Quatro pessoas Que eu tenho aqui E Maria Eduarda está ali Ele está vendo ali pra gente Maria Eduarda Parabéns a essas pessoas E as outras que estão Tomando suas decisões Vamos ficar em pé Pra uma oração Depois da oração Eu queria que alguém Daqui Pudesse dar uma Orientação pra eles Se eles já podem descer Se vocês já tem os dados deles O que Como a gente pode ajudá-los Como que a gente pode Estender a mão pra eles Tá bom? Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Obrigado pela mensagem Da tua palavra Uma mensagem Que mostra Urgência Que o Senhor Tem pressa E essa pregação Do Evangelho Só pode ser realizada Por essa graça Maravilhosa Que acabamos de ouvir Abençoa Abençoa meu Deus As pessoas que vieram Aqui à frente Eu perguntei Quantos gostariam De receber uma oração Pra se prepararem Para o batismo E essas pessoas Vieram aqui Tomem em tuas mãos Essas pessoas Opera O milagre Da conversão E da salvação Abençoe a família De cada uma delas E que essa atitude Essa decisão Tomada hoje Seja Aprovada E abençoada Pelo Senhor Que logo logo Essas pessoas Serão batizadas Também abençoe As pessoas Pela internet Que através Do Youtube E do Facebook Tomaram decisões Também Que a tua graça Alcance Essas pessoas Também meu Deus Abençoe os que estão Aqui presentes Na igreja Para que nós A partir de hoje Levemos Mais a sério A importância De temer ao Senhor Dar a glória Para o Senhor E adorar O Senhor Porque chegou A hora Do juízo Entregamos Tudo Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Os irmãos Aqui podem sentar Os que estão Aqui na frente Só um minutinho Mais Por favor Um minutinho Por favor Alguém aqui Vai assumir o microfone E orientá-los Ele vai falar Em particular Com vocês Aqui Tá Amém Amém Amém. Amém.